Bom dia, gente! Hoje é o dia 3, tá entrando uma luz aqui, né, que eu acabei de abrir a janela, tô fazendo café pra poder treinar daqui a pouco. Não vou treinar em jejum, não, vou tomar um cafezinho, nem que seja um café preto, pelo menos, pra dar um ânimo, sabe? É... Comecei a gravar o vídeo no formato em pé pra vocês, e agora vai ficar assim, no formato certo, tá? Hoje eu vou ter companhia de treino, e é isso. Dia 2 foi fechado também com sucesso. Eu vou mostrar pra vocês lá o quadrinho que eu tô fazendo, que a gente vai ter com sucesso também. Fechei a noite tomando chá, e deu tudo certo. E foi isso. Era vontade que eu tinha de tomar doce, e deu uma melhorada, sabe? Vamos embora tomar café. Deixa eu mostrar pra vocês o quadrinho como é que tá. Aí eu ia arrancando, mas eu quero visualizar, entendeu? Então, prefiro só ir marcando que realmente tá ok. Dia 2 foi sucesso também. Nossa, gente, sério. Ontem, o Paulo comprou chocolate de noite, né? E mesmo assim, eu não estive segura e firme, de que eu não comeria zero. Outra coisa que é importante eu observar pra vocês, né? Por exemplo, ele fez ontem pastel de carne, só que na airfryer, não ia usar óleo e tudo mais. Só que pra mim, uma coisa leva a outra. Por exemplo, se eu como pastel, eu ia querer colocar molho de ketchup. Se eu como pastel com molho de ketchup, eu ia querer tomar suco. Então, pra uma coisa não levar a outra, eu preferi não comer, entendeu? Então, fiquei só no meu ovo mesmo. Tomei um chá de camomila, que me ajudou demais. Acho que acalmou, sabe? Me ajudou demais a passar um pouquinho essa vontade de comer doce. E aí, depois, me veio um pouquinho de sentir meu estômago mais pesado por ter comido três ovos. É um hábito que eu não tenho muito, né? De comer proteína durante a noite. E aí, ficou tudo bem. E aí, percebi que realmente era só uma vontade, sabe? Vontade dá e passa, né, gente? Vou focar aqui, não no prazer momentâneo, mas... A longo prazo. Então, é isso. Me troquei aqui já, pra poder treinar. Hoje, eu pretendo fazer mais cardio, mais tempo de cardio do que eu fiz ontem. E é isso. Bora viver. Gente, acabei de chegar do treino. Estou podre. Nem tomei banho ainda, tô tomando café. Panqueca de banana, gente. Nada diferente. É o que tá me salvando muito, pra tirar a vontade de comer doce total. Então, é meu café da manhã, é meu lanche da tarde, é a panqueca. É... E é isso, gente. Vou trabalhar aqui, porque eu tenho pedido pra enviar hoje. Tomando café. Preto. E é isso. Vou tomar café aqui. Tomar um banho. E trabalhar. Beijo. Gente, vocês viram aí, né? Que eu almocei macarronada. Hoje, me deu muita vontade de comer macarrão. E eu falei, bom, vou comer macarrão. Até porque amanhã é dia de fazer treino de perna. Então, vamos aí, né? Pra recuperar, pra ter uma boa recuperação e pra ter energia pra treinar amanhã, Resolvi comer uma lacinha hoje. É... Tô aqui editando vídeo, que vocês já viram. Editando vídeo desses desafios aí. Tô aqui tomando água. É... De sobremesa. Foi uma laranja. Tava bem docinha, inclusive. Já passou aproximadamente uma hora, assim, que eu almocei. E vou comer uma barrinha de cereal também. Essa da tribo aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, as quantidades aqui, ó. 67 calorias. Gente, estou no terceiro dia. Tava editando vídeo lá pra vocês. Que vocês já viram do primeiro e do segundo dia. E aí, eu tive uma surpresa. Quando eu vim aqui na cozininha. Agora eu tenho um parceiro. Que está... Que está me ajudando. Nossa, tá demorando pra focar. Mas, enfim. Vocês vão mostrar pra vocês aqui. Que está me ajudando agora nessa fase. Por quê? Ai, gente. Focou. É... A gente decidiu. A gente foi no... Como é que você chama? No hortifruti? Hortifruti. Varejão. No varejão. No varejão. A gente foi no varejão. E compramos algumas frutinhas. Coisas que a gente come mesmo, né? Nada em grande ou longo. Porque vai passando, vai estragando. E a gente só dois aqui em casa. Mais coisas que a gente de fato come, né? Que é a fruta básica. Banana. Maçã. Manga. Manga. A gente comprou uva, maçã, kiwi. É uma coisa que a gente não compra tudo bem. Mas hoje teve. E aí, ele está separando. Você está separando o potinho pra... Pra quantos dias? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro. Ah, pra ir comendo. Pra comer, né? Doce, né? Pra não passar. Mas é isso, gente. Isso ajuda muito. Porque ser organizado... Ajuda na dieta. Por quê? Porque a gente... Vamos ser realistas. Se a gente está fazendo alguma coisa, a gente não vai parar. Pra ir lá fazer, organizar uma coisa super... Saudável pra comer. E se está fácil, a gente vai e come. Ou, na pior das hipóteses... É pra comer, né? O que você fez com essa cara? Ah? Você fez com essa cara. Ah, você está falando pra maçã. Ô, amor, você está lavando a maçã? Estou. Ah, porque eu não lavo. Ou, na pior das hipóteses, você vai lá. E, tipo, aqui, né? No condomínio tem mercadinho. Você vai lá e conta uma porcaria que é o que a gente estava fazendo muito. Eu já vou aumentar pra vocês. Não, pode deixar. E é isso, gente. Como esses vídeos não são vídeos pra ficarem vídeos longos, é só pra mostrar pra vocês essa organização aqui das frutas. É isso. Gente, estou aqui de volta. Estou aqui trabalhando. Fazendo laços e tudo mais, tiaras. Agora são cinco e meia, basicamente. Cinco e quarenta, quase. Isso eu falo pra vocês que não deu nem apetite de comer panqueca de banana. Que milagre. Então, eu tomei café. Peguei um pouco do café ali que eu fiz de manhã. Estou tomando água também. Está tudo sob controle, por enquanto. Graças a Deus. Estou vencendo quase, mas está acabando, né? Estou vencendo mais um dia. Mais tarde, talvez a gente faça a batata na airfryer. Por quê? Porque hoje eu realmente tive a intenção de consumir mais carboidrato. Porque amanhã eu vou ter um treino mais pesado. Eu quero render mais do que eu rendi na segunda. Porque na segunda, como domingo, eu comi com um carboidrato um pouquinho mais moderado. Eu senti que eu não consegui render tanto no treino. Então, hoje eu vou dar, não uma exagerada, porque eu estou comendo alimento. Mas eu estou reforçando um pouco mais esse carboidrato para amanhã eu conseguir render mais no meu treino de pernas. Tá bom? Então, qualquer novidade, mais tarde, quando eu for fazer, quando a gente for jantar, eu venho aqui e mostro para vocês meu prato. Beijo. Jantar, farofa com banana, linguiça com repolho e batata feita na airfryer. Gente, estou concluindo o terceiro dia. Vou tomar meu chá de camomila agora e fechei também com sucesso. Graças a Deus, é isso. Seguimos. Oi, gente. Gente, hoje é o quarto dia. E, nossa, gente, estou muito, sério, acho que dá para perceber, né? Minha cara do primeiro dia para a minha cara de hoje não está sendo super fácil, mas já estou muito melhor. Meu humor já está outro, por conta da bichinência de comer doce ali, sabe? Chocolate, bolacha mesmo. Vamos lá, eu vou fazer meu de jejum agora. De novo, limãozinho com cúrcuma e tomar café, porque eu estou com fome, hein, Brasil? Bom, hoje eu vou treinar de tarde. Não vai dar para treinar agora de manhã, por conta de alguns compromissos, mas vida é normal. Vou fazer meu de jejum, tomo meu café preto com a tapioca, não, com a panqueca de banana. Vida que segue normal. Acho que eu vou comer uma maçã também, tomando água. E de tarde, né? Aí a gente almoça e de tarde eu vou treinar. Vamos treinar. Vamos embora. Jejum feito, agora eu vou fazer meu cafezinho. E comer minha panquequinha de banana, gente. Gente, meu cafezinho, sem novidades, panqueca de banana com café. Vamos embora lá, ficou até bonitinha hoje minha panqueca. Estou melhorando. Gente, já rolou faxina por aqui. Ai, agora é meio dia, mas não vai dar para almoçar agora. Então, eu estou aqui lanchando uma maçã, tomando água. Meu 1,5 litro de água está quase. Vai ser antes do almoço ele. Vou ficar fazendo algumas coisas aqui, mas por enquanto tranquilíssima no meu quarto dia. E é isso, gente. Foco no foco. Meu almoço, 2 ovos, salada de tomate, farofa com banana, linguiça e batata. Gente, acabei de chegar do treino, eu estou podre. Olha isso. Podre, 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 mas apesar de eu me sentir cansada, o treino vendeu bem. E é isso. Vou tomar um banho, tomar um lanche, que agora são 16h57, quase 5 horas agora. E é isso. Repor as energias, se descansar, que amanhã tem mais, né, Brasil? Seguimos aí na meta. E é isso, gente.